Oi minhas flores, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Rafaela Araújo, bem-vinda ao Vida Recasada Vlog. Passa no canal da Mayra Liz, o link sempre está aqui disponível, vamos lá ajudar ela, né, nos inscritos, nas suas organizações também, e deixa o like nesse vídeo, isso foi importante pra vocês, se servir esse vídeo, hoje o vídeo é de dicas, tá? Vocês sempre me perguntam, Rafa, como você armazena alface? Mostra pra gente, eu sei que no YouTube tá cheio de vídeo assim, ou mais ou menos, não sei, mas eu vim mostrar o meu jeito, lembrando gente, que eu tô falando aqui, como eu armazeno ele, mas eu armazeno ele, mas depois que eu vou usar, eu lavo ele de novo pra depois comer, entendeu? É o meu jeito, eu sei que muita gente pode fazer diferente de mim, às vezes pode, ah, faz desse jeito, coloca isso, coloca aquilo, mas é esse jeito que eu sempre fiz, tá? Mas coloca nos comentários como que você faz aí na sua casa, tá? Bom meninas, aqui eu pego uma vasilha assim, ó, tô pegando assim, tô fazendo assim agora, pegando essa vasilha, não uso, né? Aqui eu vou colocar o alface de pé, tá? Primeiro passo, aqui tem dois pés, né? Assim, eu não sei se vai caber os dois, mas eu acho que só um, só vou pôr um e o outro eu vou guardar, tá? Ó, eu vou pegar a bacia pra mim lavar ele. Eu tô enchendo aqui, ó, de água, né? Eu vou encher até mais ou menos assim, ó. Meninas, eu não vou usar água sanitária, tá? Sei lá, eu tenho um certo receio, não sei. Eu sei que muitos podem até criticar, falando, ai, credo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu não uso, eu lavo bem lavadinho, tá? Bom, aqui eu peguei esse molhinho de alface. É, amor, peguei esse molhinho de alface, ó. Tá vendo? Não tira ele do caos, gente. Não, eu acho que nem dá certo, né, tirar ele do caos. Pra armazenar ele. Ó, gente, tem um cabelinho, por isso que é bom lavar bem lavado, ó. Tá vendo? Bom lavar. Então, gente, aqui dura bastante, uns 15 ou mais, uns 20 dias, do jeito que eu vou fazer, tá? Mas aqui não dura tudo isso, aqui a gente come e já acaba tudo. Ó, deixa assim. Eu lavo, quando eu vou lavar pra comer, eu lavo com sabão as folhas, entendeu? Eu lavo com sabão. Pode ter gente que acha assim estranho, mas eu lavo com sabão, em vez da água sanitária, tá? Faz assim, ó. Vira. Olha lá, tem um bichinho, ó, gente. Que bichinho será que é esse? Ó, um bichinho. Tá vendo? Ela bem lavadinha, assim, ó. Ó, quanta sujeira que não sai, né? Gente, olha o que que saiu. Que bicho é esse? Ai, tem um bicho que tocou coragem de pegar, não, pegar com foguinho. Um caracolzinho, será? Um caracol, gente, que nojo! Ai, credo! Cheirinho, peraí, a mãe já vai pegar. Pega o seu, mãe, pega outro lá. Ó, gente, vai lavando assim, até sair danada das impurezas. Que nojeira, né, gente? Credo. Sai muita sujeira mesmo, ó. Depois, chacoalha. Ó, chacoalha. E vou pôr aqui dentro desse potinho, assim, de peste, tá vendo? Ó, parece um buquê de flor, daqui, um buquê de alfate. Aí, eu vou pegar um saquinho e vou cobrir ele. Olha só quanta sujeira que saiu. Olha só. Agora, eu uso esse saquinho, assim, de cozinha mesmo, sabe? E vou cobrir ele todo. Eu não sei onde vou pôr vocês, tá? Mas, peraí. Bom, meninas, eu coloquei assim, ó, assim que ia ficar. Agora, vocês têm que achar um lugar na geladeira que vai caber tudo esse alface de pé, tá? Eu vou abrir aqui e vou achar um lugar que caiba, não é verdade? Bom, esse aqui eu vou fazer agora pro almoço. Dá licença, mamãe. Ó, minha geladeira pra me ajudar, fechou. Aí. Ó, gente. Ficou, ó, bonitinho de pé, tá vendo? Assim vai durar por muitos dias mesmo. Quinze, vinte, sei lá quantos dias. Mas é que não dura tudo isso. Porque a gente come todos os dias alface. Se tem alface, a gente come alface. Se tem tomate, a gente come tomate, tá? Então é que dura, assim, sei lá, muito pouco, né? Apesar de ser eu, minha esposa Maria, dura muito pouco. E é isso, gente. Gostaram da minha dica? Deixa o like como conservar o alface por quinze, até um mês, assim, na geladeira. Eu acho que não dura tudo isso, né, gente? Tipo assim, porque a pessoa vai comendo, né? Mas se lavar bem lavadinho, de fazer o jeito que eu vou fazer. Sempre, gente, quando você for retirar pra lavar alface, lava. Igual eu não coloquei água sanitária. Por que eu não coloquei? Eu tenho um certo receio. Então, quando eu retiro ele de volta, eu passo sabão nas folhas e não fica com gosto de sabão, tá bom? É só lavar bem lavadinho. Não procurar encher a mão de sabão ou ficar aqueles pedacinhos, às vezes fica mal fácil. Só ensabuar ali e passar, sabe? Lavar bem lavadinho, assim. E é isso, gente. Lavar de novo. Ali é como conservar, entendeu? Ali não tá lavado pra comer. Ali a gente vai lavar de novo pra comer. Aí os saquinhos sempre vão trocar, porque soa, né? Fica úmido. Então, sempre vão trocar os saquinhos também. É assim que eu tô fazendo com o meu alface. Esse aqui, por exemplo, eu vou deixar dentro do saquinho e vou retirar nas folhinhas. Porque esse aqui vai rápido, gente. Que é rápido, entendeu? Rápido quando eu falo, é rápido. É isso. Passe no canal da Mayra. Aqui não vai ser vlog, isso vai ser dica mesmo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Deixa o like no vídeo, compartilha no WhatsApp. pras amigas ver como que eu armanezo... Armanezo? Em quê? Armazeno meu alface em casa. Quer mais dicas de como armazenar banana por bastante tempo, sem amadoura rápido. Ouça as coisas, comenta aqui que eu vou voltar com um vídeo desse, tá?